Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou no condomínio Velas da Marina, que condomínio mais charmoso, gente. Olha o que é isso aqui, é um paraíso, um achado no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde você está no litoral a 1.7 quilômetros do mar, mas você está de frente para uma lagoa incrível, uma lagoa maravilhosa, um bosque aqui na frente, deixa eu ver se eu consigo para você ver. Olha que sensacional, ali tem um canal, aqui tem um canal onde acessa marina, jet, lancha, barco, caiaque. E essa casa, eu até já gravei uma casa de 900 metros de área construída, de área total mais de mil metros quadrados. Eu gravei ela à noite com muita parte técnica, muito detalhe, até aconselho, se você quer parte mais técnica, você veja o vídeo dela, vai aparecer em algum lugar aqui à noite, é linda a noite também. E hoje eu estou gravando um vídeo de dia, final da tarde, agora é umas 5 horas, porque eu ainda não vendi essa casa, você acredita? Não vendi essa casa, e essa casa então pode ser sua. O pessoal está dando uma pintadinha do lado ali, tá? A gente deixando a casa zeradinha para você. Olha essa fachada imponente aqui, meu caro. Lá da ponta lá do seu terreno, até a outra ponta aqui, a gente tem quase 70 metros, tá? E o que eu quero te mostrar, quero enfatizar, que você pode comprar essa mansão incrível aqui, e também está disponível esses dois lotes aqui do lado para você, meu caro. Então você pode comprar essa mansão de 6 suítes, e fazer um Jardim das Oliveiras aqui do lado, meu caro. Olha só que sensacional, de frente para o pôr do sol mais lindo do Rio Grande do Sul, que é o pôr do sol de Capão da Canoa. Olha só, nem entrei na casa e já se foi há algum tempo. Olha só, gente, que sensacional. É o Velas da Marina, olha isso, meu caro. Olha que lindo. O sol se pondo, as palmeiras, a lagoa. Aqui você pode pescar, andar de jet. Inclusive, nós temos aqui, calada, que você pode acesso, você tem acesso, na verdade, a... E agora eu quero entrar na sua casa e te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão incrível, que continua à venda por 27 milhões e 200 mil reais. O proprietário vende o terreno aqui do lado, o valor sob consulta, entre em contato. Tem o nosso link aqui embaixo. E agora sim, vamos conhecer a sua casa dos sonhos aqui no condomínio Velas da Marina, meu caro. Olha só, antes de entrar na casa, eu quero te mostrar essa área de lazer que a gente tem aqui. Vem cá, olha só. Então, aqui, abrigo para uns três carros aqui embaixo. Revestimento de pedra-pau aqui, gente, ó. Aqui, então, nós temos a área de lazer. Eu acabei não mostrando. Nós temos uma oliveira centenária aqui, hein. Nós temos duas palmeiras lindas. Temos uma pedra ornamental aqui, hein. Só essa pedra e só esse jardim aqui já vai mais de 500 mil reais, tá, gente? Só o jardim da casa. Nós temos até um playground, sala de cinema. A gente tem nessa casa aqui, home office. Meu caro, a casa é completa para você morar aqui. Olha essa fachada. Vocês têm que ver o vídeo dela à noite. Procure aqui no canal, vocês vão se apaixonar. Piscina, linda, maravilhosa, em concreto. Ela vem afundando para cá. Lá tem um fireplace para você fazer uma lareira aqui na rua. A jacuzzi, a piscina. Deck molhado aqui do lado. E, olha só, quero te mostrar a sua casa dos sonhos. Nós temos uma entrada por ali, outra por lá. Mas eu vou fazer questão de te levar pela porta principal. Então, prepara o coração. Escuta o que eu vou te dizer. Seja muito bem-vindo à sua casa dos sonhos na praia de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Exatamente isso, meu caro. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Esse é o condomínio Velas da Marina. O único condomínio com marina diretamente para a lagoa, meu caro. Inclusive, nós temos uma outra mansão que você pode estacionar a sua lanche, o seu jet atrás da sua casa. Em breve, aqui no canal, vai estar disponibilizado aqui. Olha só, a casa está à venda por R$ 27 milhões e R$ 200 mil a se negociar. Estudo imóvel, parcelamento, estudo um desconto à vista com certeza. E eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Aqui, então, é a sala de estar. Pé direito alto. Olha esse lúcio de cristal que lindo, meu caro. Demais isso aqui, né? Eu quero que você faça um favor para mim. Hoje eu estou gravando com uma câmera diferente. Eu quero que você dê uma nota de 1 a 10. Como é que está o som? Como é que está a qualidade do vídeo para você assistir na televisão? Olha o tamanho dessa sala de estar, meu caro. Linda demais. Olha esse ilustre aqui. Cara, tem tanta coisa para te mostrar aqui, nem sei para onde que eu vou. Olha, eu vou começar a te mostrar de primeiro, antes que eu me esqueça, a adega que tem essa casa. Um vídeo à noite, eu acabei passando. Então, esse vídeo aqui, eu vou fazer uma recuperação para você. Olha, então vem cá. Abrimos aqui. Vamos descer. Eu quero te mostrar essa adega que a gente tem aqui. Você toma vinho? Gosta de vinho? Sabe que os vinhos do Rio Grande do Sul estão entre os melhores do mundo, né? Olha só que lugar lindo aqui, meu cara. Lindo, lindo, lindo. Ali tem um vidro. Deixa eu te explicar, tá? Aqui tem lugar para mais de mil garrafas, tá? Claro que dá para equipar. Hoje tem lugar para 300. Aqui tem um quadro onde você vai jogar as rolhas ali até encher isso aqui. Olha que demais. Então, tem as venax ali para deixar os seus vinhos refrigerados também. Ar-condicionado aqui. Olha só o detalhe, gente, ó. Olha as formas arredondadas que hoje é modernidade. A adega mostrada tem um papel de parede. Esse papel de parede aqui, ele é importado da Europa. No vídeo à noite, como eu falei, eu dou mais característica desse imóvel, mais característica técnica, né? Aonde veio, o nome certinho. Inclusive, tem o nome da arquitetura, os fornecedores desse imóvel aqui. Se você assim precisar. É só dizer que viu no canal que você ganhou um desconto especial. Até combinou, né? Sala de jantar, cassete central, dois lustres aqui, oito, dez lugares. Aqui é a sala de jantar. Depois tem uma sala gourmet que eu vou te mostrar. Cozinha, cozinha grande, integrada à sala e o living, tá? Olha que legal isso aqui, gente. Da hora, né? O metalom, douradinho. Aqui a gente acessa, então, a cozinha. E essa cozinha, ela tem um móvel fixo, bem interessante. Uma mesa arredondada aqui. Muito interessante aqui. Aqui as banquetas. Bem leve até. Aqui uma ilha de quartzo branco também. Olha que da hora essa ilha aqui. Aqui, então, fogão cooktop. Forno, aliás, são dois. Uma lava-louça, forno. A gente tem aqui atrás uma dispensa. Olha só isso aqui. Pra você guardar muita coisa aqui, gente, ó. Vamos lá. Refrigerador ali do lado. Aqui também tudo quartzo branco. Aqui tem um detalhe, já, gente, ó, do granito. Todo furadinho também, ó. Pra você escorrer. Aqui também tem já escorredor na pedra. Aqui tem o meu telefone. Não tá à venda, mas pode levar junto o telefone. Vem pra cá. Vamos por aqui primeiro. Aqui estamos aqui. Área de serviço. Área de serviço gigante. Enorme. Armários aqui. O junker. Máquinas lava e seca. Duas armários aqui também. Acesso ao outro lado. Já vou te mostrar o que tem ali. Aqui dormitório de serviço. Aqui uma cama, então, solteiro. Aqui cortina, televisor. E aqui o banheiro de serviço. Então, uma suíte de serviço. Eu vou te dizer que é a suíte do motorista esse aqui, né? Suíte do motorista, guarda-roupa, duas portas. Aqui é o painel, tá, gente? Onde tem os CDs aqui também. Olha, tem o painel. É decorado. Que da hora. Aqui a gente tá acessando. A gente vai sair na sala de cinema. Olha que sensacional essa sala de cinema aqui. Até tá desligada a luz. Olha que da hora. Sala de cinema enorme. Olha, tem até um nível aqui, ó. Mais alto. Olha só. Televisor. Essa tela aí deve ter uma 100 polegadas. Tranquilo. A projeção tá aqui. O projetor. Ela é toda equipada com som já, gente. Som de primeira linha também. Como eu falei nos vídeos, a noite tem características. As marcas, os sons, detalhes de tudo. Quem fez. Se você quer mais minunciado assim, O vídeo. Dá uma olhada a noite nela. É linda. Sim, a casa possui elevador também. Elevador. Aqui é a entrada de serviço. Entra por ali, atrás da garagem. Eu vou te mostrar. A gente entra por aqui, se você quiser. O pessoal tá pintando aqui, ó. Ainda você abrir esses terrenão tudo aqui, ó. Fazer um negócio da hora aqui. E olha só o sol se pondo que lindo lá. Vou te mostrar. Vem cá. Aqui, então, entrou pela área de serviço. A gente acessa uma suíte terra. Lembrando que são seis suítes. Essa aqui é a suíte terra. Suíte do vovô. Que pode ser transformada numa segunda sala de jogos. Só pra gurizada. Não sala de jogos, não. Uma sala de cinema. Aqui todos os banheiros têm piso aquecido, tá, gente? Também. Pra você saber. Lindo esse banheiro aqui. E agora eu quero te mostrar o seu home office. Vem comigo. Vou te mostrar o seu home office. Eu tinha ligado aqui. Ah, tá ligado a luz, ó. Olha que legal, gente, ó. Então tem uma mesa já prontinha pra você. Meu querido amigo advogado. Deixa eu ver se eu consigo ligar esse LED aqui. Não consegui. Querido amigo, então, empresário. Recebe seus clientes aqui. Fecha negócios aqui. Seu televisor já tá aí. Enquanto você trabalha, se inspira. Né? Nos vídeos do Diego Rodrigues. No YouTube. Olha, depois que você comprar essa aqui. Não sei qual outra que pode te agradar. Talvez um imóvel nascer. Aí sim. Porque essa aqui é muito linda, essa casa. Aqui, gente, eu lavava uma cuba esculpida diretamente na pedra. Linda. Olha a torneia, né? Olha a cor dessa torneia. Linda demais. Espelho maravilhoso. Redondo. Ó, deixa até o corretor um pouquinho mais redondo. Gente. Quero que você... Olha só. Quero que você fale pra mim se essa bonitinha aqui tá com a qualidade boa. Se ela ganhou nota. Qual nota que você dá pra ela. Pro vídeo. E você é amigo corretor. Depois eu vou te passar o link dela. Pra você experimentar também, se quiser. Tá bom? Então a gente viu. A gente saiu na cozinha. A gente passou pela adega. Viu a dispensa. Ó. A gente foi na adega. Viu a dispensa. Passou pela cozinha. Foi na área de serviço. Viu o dormitório de empregado ali. Viu o banheiro de empregado. Passou pelo quadro CD. Foi no cinema. Saiu do cinema. Passou por trás. Foi na rua. Foi na suíte terra. Foi no home office. Passou no lavabo. E chegamos de novo aqui. No Star. Aqui é a cristaleira. Linda. Maravilhosa. Da sua casa. Dois espelhões. Lindos e maravilhosos ali também. E agora nós vamos explorar a parte norte da casa. Gente. Uma casa de... Ela tem de área total 1.200 metros. Uma casa de 1.200 metros. Tem que ter um mapa pra se achar aqui. Olha que linda essa área aqui. Aqui é a área de lazer. Uma mesa de bilhar. Que não pode faltar na casa bacana aqui. Olha o sol se pondo. Que lindo lá, gente. Até eu vou sair um pouquinho na rua pra te mostrar. Vem cá ver. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, gente. Aconselho vocês a sentar no sofá e ver com calma. O sol tá se pondo atrás das montanhas ali. Quero ver se consigo te mostrar o sol se pondo na vista lá de cima no dormitório. Que é lindo. Então, a área de lazer acessa aqui. A área de espaço gourmet acessa a área de lazer aqui. Aberturas PVC. Olha que sala linda aqui, gente. Imagina você dando uma festa de final de ano aqui. Vai ser linda ou não vai ser? Aqui tem mais cristaleira. A casa conta com automação também. Já com a nossa amiga que trabalha pra você. Eu vou dizer o nome dela abaixo. Alexia. Ali. Senão ela vai se intrometer aqui no nosso vídeo. Aqui tem um espaço gourmet com uma ilha. Uma torre elétrica. Aqui tem uma cuba esculpida diretamente na pedra. Pedra linda. Mais aqui um freezer. Venax. Mais refrigerador. Que parece um tablet. Fogão coquetop aqui também. Exaustor embutido aqui. Olha que da hora. Churrasqueira. Onde você pode fazer um boi inteiro aqui pra sua família. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, que ligou o exaustor. Churrasqueira elétrica. Mais a bifeteira tá ali. É aquela que você bota a carne. Ela fica girando. Também tem a paga grelha da pareja aqui também. E ela tem um probleminha. Só aceita carne de primeira. Já vem com chopeira aqui também, gente. Olha só. Com serpentina. Com o motor da chopeira separado. Pra não fazer barulho aqui. Torneira acetinada. Água quente e fria. Monocomando. Linda demais. E esse aqui é um dos espaços gourmet. Mais uma mesa aqui pra 10 pessoas. Então tem uma mesa com 10. Aqui mais 10. Então, gente, pra fazer um baile aqui pra 20 pessoas. Dá tranquilíssimo. E aqui uma segunda star. Isso aqui eu vou chamar uma sala de leitura. Ou sala de reunião. Ou a sala de olhar o jogo do Grêmio. Aliás, graças a Deus nosso Grêmio tá bom, né? Cadê os gremistas? Aqui também acessa. Ali na rua eu já vou te mostrar. É uma fair place. Tem uma outra porta aqui. Eu já me esqueci do que é aqui. Acho que é um lavabo, né? Aqui é o segundo lavabo da casa. E esse aqui é muito lindo. Dá uma olhada. Olha só essas pedras aqui. Olha que da hora isso aqui, gente. Esse material aqui é um material importado. No vídeo à noite. Corre lá que você vai ver que tem mais detalhe dele. Eu já vou desligar aqui antes que eu me esqueça. Gente, é uma hora pra arrumar a casa. E mais uma hora pra gravar. E mais uma hora pra fechar. Aqui nós temos um playground também, gente. Eu vou abrir aqui com grama sintética. Pra o seu baby ficar aqui muito feliz. Sem falar que você pode comprar o terreno do lado e fazer um mega jardim. Lembra que os terrenos lá estão à venda? Olha a imponência da sua casa aqui. Olha os fundos dela. Uau! É um castelo. É um palácio. E por falar em criança, nós temos uma brinquedoteca. Eu já vou te mostrar a brinquedoteca da sua casa. Só vou te mostrar aqui na frente. Nós temos uma fireplace. Uma lareira de chão. Fogo de chão. Gente, aqui é praia. Você está a 1,7 km do mar. Mas também no inverno é frio. Hoje está fazendo aqui em Capão em torno de 15 graus. Gramado em torno de 5. Olha que da hora isso aqui, meu cara. Olha que da hora. Vê se não parece que você está em outro país. Imagina o fogo aqui. Galera sentada, reunida, tocando violão, tomando vinho. As luzes na piscina. Só faltou ficar saindo fogo do lado ali. Que nem Malibu e a água por cima do fogo. Nossa, vai ficar da hora. O seu jet lá, a sua lancha chegando lá. Vai ficar sensacional isso aqui. Agora sim, quero te mostrar a parte de cima. Aqui nós temos um banheiro também pra rua, né? Que serve aqui pra rua. Agora eu quero te mostrar a parte de cima da casa. Nós temos 5 suítes, mais uma academia lá em cima. Mas antes, lembra que eu ia te mostrar aqui aonde as suas crianças vão brincar em dia de chuva? Como é que elas vão fazer? Aonde que elas vão ficar em dia de chuva? Tem a sala de game? Tem, mas não é saudável só game, né? Então, nós temos aqui uma brinquedoteca dentro da sua casa. Poderia ser mais um dormitório, kids, mas é uma brinquedoteca. Olha isso aqui, gente. Olha que da hora isso aqui. A casa é totalmente pensada nos mínimos detalhes pra você. Saída pra rua. Essa aqui integra com playground na rua. Aqui tem um banheiro também. Na verdade, isso aqui é uma suíte, né? Mas ela não é contada com as 6 suítes principais da casa. Linda demais. Eu tenho até uma pia aqui, ó. Com um fogão. Era pra se eu quis ir aprendendo a fazer comida. Ai, a gente tem que ir, né, gente? Aonde é a felicidade? Aí é a Deus. Deus está na alegria. Sabe quando você vai tomar uma decisão? Por exemplo, de largar tudo e vir pra cá? Se o teu coração está alegre, é um bom sinal. Aliás, é um dos principais sinais. Olha essa escada, gente. Nocking as doors. Vamos bater na porta do céu. Vamos subir. Olha só. Vem comigo. Subindo, então. Aqui, a gente tem 5 suítes e mais uma academia. Uma sala com aparelhos de academia. Olha essa sala de estar. Olha o tamanho desse tapete aqui. Ele deve ter uns 5 metros. Tranquilo esse tapete. Olha a vista que você tem do living aqui. Essa é a vista que você vai ter. E você vai dizer, mãe, a pizza chegou. Está lá na porta. Pega pra nós. Chegou o sushi. Chegou o crepe que só tem capão da canoa. Se você comer um crepe em capão e pisar na água do mar, você não volta mais. Você vai morar em capão. Eu vou começar por aqui. Nós temos uma suíte aqui. Vem cá. Que eu quero te mostrar. Dá pra não perder aqui. Que casa sensacional. Vem cá. Vem cá. Comecei de dia, mas vou terminar a casa quase que à noite. Essa aqui é a sacada de umas das suítes. E aqui você tem uma vista linda pro pôr do sol. Hoje tá um pouco neblina, mas é um pôr do sol maravilhoso já, né, gente? Sair da cidade grande, sair das grandes capitais. Não se preocupar com a segurança. Não se preocupar com seus filhos. Eles vão e voltam pra escola. Inclusive, nós estamos aqui a dois quilômetros. Apenas dois quilômetros. Acho que não dá nem dois. De um mega e super mercado aqui. Escolas, tudo pertinho. Agora, graças a Deus, o aeroporto vai voltar a funcionar. O aeroporto Salgado Filho Porto Alegre. Olha que cama linda, gente. Cabeceira estofada. Rebaixamento em gesso, LED. Guarda-roupa, quatro portas. Totalmente espelhado. Lindo demais, né? Essa aqui é a primeira suíte. Deixa eu te mostrar o banheiro dela aqui. Olha só. Lindo demais. Sensacional esse banheiro aqui, meu cara. Agora eu quero te mostrar. Quero que você me diga, na verdade. A simplicidade é a última opção. Seria isso? Pode dizer pra mim? Primeira suíte vista. Esse material aqui é importado. Tem o nome dele no vídeo à noite. Característica certinho. Segunda suíte também com vista pro bosque e alagoa. Cama casal. Linda, maravilhosa. Estofada também. Olha quanto travesseiro pra você fazer guerrinha aqui, gente. Eu te digo. Se você comprar essa casa, nós fizemos uma guerra de travesseiro. Se você ganhar... Você ganhou e eu perdi. Tô brincando, tá, gente? Tem que brincar. Olha só. Que legal esse espelho, gente. Lã de baixo até em cima. Cara, tem uns três metros esse espelho aqui. Aqui a gente tem um closet aqui, gente. Todo de armários com vidro. Olha que da hora. Um espelho gigante aqui também. E aqui mais uma, duas, três, quatro portas totalmente espelhadas também. Aqui a gente já acessa a sala de banho, que é grande, que tem duas cubas. Cuba casal. Aqui você pode até tomar banho enxergando a janela, enxergando a lagoa, o pôr do sol lá. Claro que o vidro é transparente, né? Tem que ver isso aí também. Aqui a parte do lavabo, do sanitário. Então, essa aqui é a segunda suíte. Agora eu quero te mostrar mais dessa casa linda. Olha que da hora essa cama. Cama casal, cabeceira estofada. A gente tem espelho em toda a volta aqui, ó. Olha que lindo isso. E aqui temos uma sacada também, um terraço. Esse aqui é um dos maiores terraços. Olha só o tamanho desse terraço, gente. Lindo demais. O LED já ligou aqui. Casa dos sonhos. Realmente uma casa dos sonhos. Uma casa incrível. Um lugar maravilhoso. Não é porque eu sou gaúcho, mas esse condomínio, essa região, se eu fosse milionário, eu já estava nessa casa aqui. Se eu tivesse condição, já estava aqui. Aliás, até sem condição, porque o proprietário parcela, sabia? Recebe imóvel. Terceira suíte. Olha só. Cama casal também. Cabeceira estofada. Linda demais também. Espelhão aqui. Maravilhoso com LED. Olha o tamanho desse espelho com LED no meio, gente. Que da hora. Aqui nós temos um closet aqui também. Um closet. Quatro portas. Mais duas portas espelhadas aqui. Aqui a parte do banheiro dessa suíte aqui, gente. Olha que da hora. Casa sensacional mesmo. Lembrando que você pode estar comprando, adquirindo o terreno do lado também. Isso vai deixar, com certeza, o imóvel mais exclusivo ainda. Mais raro ainda. Você não tem vizinho praticamente aqui. Tem imóvel de frente para a lagoa. E deixa eu te responder a sua pergunta antes que você pergunte. Não. Aqui não a lagoa não encheu. A lagoa não entrou aqui. Não entra aqui no litoral. Nossa lagoa, ela é grande. Só que não tem onda. Mesmo com o vento. Não subiu aqui, gente. E se não subiu nessa enchente, olha, é difícil mesmo entrar aqui. Até porque tem um canal, ela vai para as marinas ali. Seja bem-vindo à sua academia. Aqui é onde você vai perder algumas calorias depois do churras. Que você vai fazer comigo quando você comprar essa casa. E posso até assar carne para você. Não tem problema. Isso aqui não te lembra alguma coisa? Essa esteira? Lembra que você deve correr para entrar em contato. Com o corretor para vir buscar a chave dessa casa. Aqui tem mais uma máquina. Não sei como é que é o nome dessa aqui. Essa aqui judia bastante da gente. Mas é top, tá? Tem os halteres ali. As bolinhas de pilates. Olha que da hora, cara. Que casa realmente incrível. Espelho no teto e em cima. Que da hora essa parte aqui, hein? Fazer academia dentro de casa. Isso aqui faz tudo aqui. Essa casa é um shopping. Tem tudo que você precisa. Olha, vamos entrar aqui. Já estou me perdendo. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Essa aqui é a quinta suíte. Olha que da hora aqui então. Vamos dizer que é para a visita dos seus filhos. Duas camas solteiro. Cabeceira estofada também. Olha que legal esse sledge invertido. Em L, em L para cá. Aqui um televisor já embutido no MDF também. Olha que legal essas poltronas aqui, gente. Olha que da hora. Aqui então a parte do banheiro. Que antecede um closet aqui também, né? Dois, quatro. Seis portas praticamente esse guarda-roupa aqui. E aqui o banheiro. Olha só. E nenhum banheiro é parecido com o outro. Todos são espetáculos. A arquiteta dessa casa aqui, ela está relacionada aqui embaixo, tá? Se ela não estiver aqui, mas ela está no vídeo à noite. Se você acessar o vídeo à noite, está todo mundo lá. É Ednara o nome dela. Ela foi até premiada já aqui no Rio Grande do Sul. Fez vários imóveis. Ó, o elevador acessa aqui. E olha o que nós temos aqui, gente. Olha que da hora isso aqui. Lindo demais, né? Agora, eu quero te mostrar a suíte principal. Tá pronto? Seja bem-vindo à sua suíte principal. Olha que casa maravilhosa. Que espetáculo de casa. Essa suíte aqui, ela tem mais de 70 metros quadrados. E ela tem uma coisa muito diferenciada. Que a banheira de hidromassagem é totalmente aberta. Você não pode ser um patinho. Não vai molhar tudo aqui. O televisor, ele gira tanto para a banheira quanto para a cama de casal. É um sonho dormir num quarto desse aqui, né? Tenho um privilégio. Graças a Deus, tenho um privilégio de entrar num imóvel desse. E vendê-lo também, né? Assim for da vontade de Deus. Olha só. Aqui a gente acabou não ligando, mas do lado ali, lustre de cristal. Lustre de cristal também. Espelho em cima. Você vai estar deitado e vai estar enxergando o seu rosto ali em cima. É da hora isso aqui. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Vou acessar esse terraço para te mostrar. Aqui tem um terraço magnífico também. Sensacional esse terraço aqui. Olha que lindo, gente. Lindo, lindo. LED de fora a fora aqui. Aqui as pedras, gente. Olha que faz o revestimento da fachada. Uma pedra pau. Olha que pôr do sol mais lindo que você tem aqui, meu. Eu vou dar um zoom aqui. Olha o que é isso. Demais, demais, demais. E agora eu quero te mostrar a parte que a gente tem aqui dessa suíte. Que essa suíte é o tamanho de um apartamento de dois quartos. Olha só. Banheira de hidromassagem. Três níveis aqui. Linda essa banheira aqui. Com vista também lá para a lagoa, tá bom? Pôr do sol. Aqui a gente já acessa a parte do box. O box fechado, tá? Do chão ao teto para não esbaçar os espelhos aqui, os vidros, tá? Tem saída de ar por ali. Lindo demais isso aqui. Aqui, gente, tem a parte das cubas. Olha que da hora isso aqui. Cuba casal. Duas. Torneira também douradinha. Que lindo isso aqui, gente. Espelho. Ó, só para pegar você. Você está vendo essa câmera aqui, gente? Essa é a novidade. Vocês falam para mim aqui se a qualidade dela está boa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também o link dela para vocês. Aqui nós temos também os nichos. Três nichos. Aqui a parte do sanitário. Bem escondidinha. Bem pequena. Até para fazer coisas que não é boa, não precisa muito espaço. LED aqui também. E agora acessando o seu camarim. Seu closet. Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui podia ser mais duas suítes. É o tamanho dessa suítes. Mas ele deu o privilégio de fazer a suíte das suítes. Vem cá comigo. Duas. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Portas. Seu roupeiro tem. Mais uma ilha maravilhosa aqui. Mais espaço para você botar joias. Gaveta. Então aqui não falta, gente. Gaveta. Lustre também de cristal.